Olha, um caso curioso que aconteceu nessa caminhada para a conquista do título da Libertadores foi justamente no jogo contra a Aliança de Lima, lá no Peru, que nós vemos de 4 a 0, 4 a 1, não me recordo bem, quando, no dia da partida, depois do almoço, o Vezé Moreira anunciou que a escalação do time entre nós e que quem jogaria no meio de campo era Piazza e Eduardo e o Roberto Batata na direita, ou seja, ele estava barrando pela primeira vez o Zé Carlos, o Zé Carlos ficou inconsolável, não aceitou, a direção do Cruzeiro que estava presente, que era o seu Carlos Furlet, tinha mais outro diretor, também não aceitaram, conversaram com o Zé Zé Moreira, o Zé Zé Moreira falou assim, não, já tomei a decisão, quem vai jogar é o Eduardo no meio de campo, o Zé Carlos vai ficar na reserva, se vocês quiserem que o Zé Carlos entre, vocês podem me mandar embora, vocês assumam o time hoje e dêem a preeleção de vocês. Nisso, eles ligaram para o Brasil, para o presidente, o Felício Brandes, o Felício Brandes no momento falou assim, olha, deixa ele fazer o que ele quer fazer, dependendo do resultado, depois a gente conversa aqui. Então, ele manteve essa posição, o Zé Zé Moreira, o time entrou, foi uma das melhores partidas que o time jogou, o Zé Carlos se recusou a ficar na reserva, se eu não me engano, mas o time jogou muito bem, e naquele momento, ele fechou com o time, porque os outros jogadores sabiam de falar, pô, o cara tem personalidade, porque é barral o Zé Carlos, então ele manteve isso aí, o Roberto Batata jogou bem demais, e depois, a fatalidade, nós refletindo, chegamos à seguinte conclusão, que realmente o Roberto Batata normalmente não jogaria aquela partida, seria o Eduardo na ponta direita do Zé Carlos no meio de campo, mas ele acabou jogando, e foi a última partida dele pelo Cruzeiro, na volta, ele sofreu aquele desastre, indo buscar a família dele em Três Corações, o que nos deixou muito tristes, mas felizmente para nós, o time estava tão coeso, que conseguiu dar a volta por cima, apesar do baque, e no jogo seguinte, nome de Herói, quanto mesmo uma aliança, metemos sete neles aqui, é isso aí. Tchau. 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 O que é isso?